Você sabia que pode decidir agora ser um doador de órgãos de forma rápida e segura e transformar a saudade em esperança, a tristeza em alegria e o luto em renovação. Faça agora a sua autorização eletrônica de doação de órgãos. Seja a vida na vida de alguém. Doe órgãos. Um só coração. Uma campanha do Conselho Nacional de Justiça e do Colégio Notarial do Brasil com o apoio do Ministério da Saúde. Apoio Globo. Apoio Globo.